Olá, vou te mostrar a diferença entre a polícia e os cangaceiros, o que realmente aconteceu para surgir esse fenômeno do cangaço. Será que só os cangaceiros eram covardes? Mas antes se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para você receber do YouTube novos vídeos interessantes como esse. Combinado? Então, bora para o vídeo! Os cangaceiros surgiram por causa da covardia do Estado, dos coronéis fazendeiros ricos e corruptos, que sugavam os mais pobres e não dava nada em troca, a não ser um punhado miserável de arroz com feijão e um pedaço de mochiba, que até um cachorro sem fome não comeria. O primeiro bando de cangaceiros que se tem conhecimento foi o de Jesuíno Alves de Melo Calado, o Jesuíno Brilhante, surgindo por volta de 1870. O último cangaceiro foi Corisco, Cristino Gomes da Silva Cleto, que faleceu em 1940. A desigualdade social era absurda na época. Só existia ricos e políticos na primeira classe. Puxa sacos como pequenos comerciantes e a polícia na segunda classe social. E o resto eram os miseráveis, fugindo da seca e da covardia do Estado e da polícia, que sinceramente, depois de meus estudos esmiuçando a história, fiquei com nojo da justiça e da polícia da época. Tudo era comprado. Se um coronel ou político matava alguém, geralmente donos de pequenas terras invadidas e forjadas em catórios, era só dar um conto de réis ao comandante da polícia que estava tudo certo. Lampião, por exemplo, entrou no cangaço para vingar a morte do seu pai. Saiu pelo sertão saqueando os ricos e doando parte dos saques aos pobres. Estava errado isso? Sim, estava errado. Mas para quem vivia em um lugar onde as leis só serviam aos ricos e aos políticos, não existia outra opção a não ser pegar nas armas. E foi assim que começou o cangaço no fim do século XVIII. Lampião não atacava pequenos poceiros ou proprietários de pequenas terras para saquear ou tomar, prática comum dos grandes fazendeiros, chamados de coronéis. Falava com seu bando apenas para descansar, dar água aos animais, se alimentar juntamente com a cambada e às vezes pagava quando o roceiro era muito pobre. Mas aqueles do lado dos poderosos coronéis e da polícia, mais corrupta do que os políticos, esses eram aniquilados de várias formas, das mais cruéis possíveis, principalmente caguetas. Esses sofriam muito antes de serem executados. Essa era a marca de Lampião e por falar em cagueta, Lampião morreu por causa de um, o seu coiteiro, Pedro de Cândido. Lampião era temido e respeitado pelas suas atitudes sanguinárias e macabras, mas roubar de pobres não se tem notícia comprovada de tal feito. Existem muitas histórias e lendas sobre Lampião e seu bando, mas recapitulando as entrevistas do próprio Lampião e de cangaceiros que conviveram com ele, podemos dizer que Lampião era um bandido porque roubava ou extorquia pessoas mais abastadas, coronéis, fazendeiros ricos ou pessoas ricas da alta sociedade, macomunadas com os políticos, que na época de Lampião eram quase todos corruptos. Era um bandido, mas com razão de ser bandido, não sei se posso dizer isso, mas nunca se soube em toda a história que um policial da época dos anos 10, 20 e 30 foram pelo menos julgados pelos assassinatos que praticavam ao bel prazer demoníaco. Eram bandidos fardados da pior espécie, pois tinha a farda e o estado encobrindo as suas malvadezas. A tática de Lampião era ser cruel no extermínio dos seus inimigos, para intimidar os coronéis e fazendeiros ricos e entregar pelo portador a quantia exigida, sempre de valores altos. Quase sempre tinha sucesso e não molestava mais a vítima por um tempo. Quem não desse a quantia exigida, caía no punhal do cangaceiro sanguinário. Então, os seus bilhetes eram temidos. Lampião despistava da volante de várias maneiras, usando táticas de guerrilha. Andava com as chinelas ao contrário, mudando o rumo do rastro. Seguiam distâncias pelos riachos e pedras, não deixando sinais. Sempre tinham dois ou três cachorros para dar o alerta e um cabra de vigilância sempre acordado. No dia que Lampião foi atacado de surpresa em Angicos, não tinha vigilante. E que se saiba, não foi ouvido latido de cachorros. Desconfia-se que Pedro de Cândido, ao sair da grota do Angico, onde Lampião ia passar um tempo, tenha matado ou levado um cachorro, que era amigável com ele, para depois entregar a cabeça do seu chefe. Lampião foi um revoltado pelas injustiças sofridas e então vomitou seu ódio na sociedade suja e covarde. O prejuízo que Lampião deixou foi grande. Mais de duas mil pessoas perderam a vida na ponta dos ricos ou dos punhais. Lampião foi um bandido? Sim, foi. Ele extorquia ou roubava? Sim, dá na mesma. Extorquia, usava da covardia, matava soldados e inimigos presos? Sim, mas a polícia da época torturava e matava inocentes, para contar o que às vezes não sabia, o paradeiro de Lampião. Saqueava os pobres, pequenos poceiros, comiam toda a sua comida, estuprava as mocinhas e até velhas, e tomava os cavalos. Era tempos de ditadura, mas a ditadura da polícia era sanguinária e covarde. Então, se meter Lampião e seu bando, a polícia, os chamados macacos, os políticos e os coronéis em um saco, vão se tornar tudinho farinha do mesmo saco. Apenas com uma diferença, Lampião, pelo menos, tinha um motivo de fazer o que fez, afinal, mataram o pai dele. Lampião fez a sua justiça, já que vivia em uma terra sem lei, ou com a lei do cão. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Fiquem na paz, juízo, porque eu fui! Fiquem na paz, juízo, porque eu fui!